Alegria e paz, 12 de março. Vamos prosseguindo com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar o livro de Eclesiástico, capítulo 13, versículo 32. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Infelizmente, hoje não temos mais tempo para perder com a simplicidade, porque a nossa mente está programada para estudar, conhecer o que nos dá dinheiro, sucesso, prestígio, status e tantas outras coisas. O resultado disso é que fomos perdendo a capacidade de perceber os sinais do nosso interior, de valorizar palavras simples, como um bom dia, obrigado, por favor. Ou os gestos simples, como um olhar, um aperto de mão, um sorriso. Sorriso, um gesto tão simples e que diz muito. Você é daquelas mulheres que vivem sorrindo, que já percebeu a diferença que faz quando somos amáveis e sorridentes, diante de quem nos trata com grosseria? Vamos procurar ser felizes, para que o sorriso seja expressado naturalmente no nosso rosto. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em minha vida? Já dizia Dom Bosco, o demônio tem medo, ele foge de pessoas alegres. E esse mesmo Dom Bosco ensinou São Domingos Sábio, três regras para ser santo. Ele falava assim, queres ser santo, Domingos? Seja sempre alegre, fuja do pecado e faça bem todas as suas obrigações. Se você fizer isso, você alcançará a santidade. Viu como é simples? Nada de complicado. É nós que temos que devolver esta alegria primeiro ao nosso coração. Como foi falado, através da simplicidade, das coisas pequenas que foram perdendo o seu valor, diante daquilo que o mundo diz ser valor, de ter valor. Mas nós podemos resgatar tudo isso. Seja você, mulher, aquela que transmite esse sorriso, que aquece os corações tão frio, tão endurecidos, com o seu sorriso, com a sua ternura, com a sua feminilidade. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.